Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mas o vídeo aqui pro canal não tem esse canal O vídeo de hoje, como eu sempre tento lembrar de fazer Se não faz sentido, discorde comigo Não, a nada de mais, é apenas a minha opinião de bosta Minha opinião de bosta é sobre um caso triste que aconteceu hoje Em Campinas E o cara entrou numa igreja, lá pelo que eu li, na matéria Matou quatro pessoas e se suicidou Agora, a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa matéria Pô, triste pra família, claro Sentimentos pra família das vítimas Mas a primeira coisa que eu pensei é o quê? Jogada política Quem duvida que foi mandado pelo PT Ou por algum órgão aí ligado ao PT Algum grupo extremista, radical e tal Que faria tudo pela causa do partido, do grupo, etc e tal Por quê? Pra simplesmente atacar a popularidade do presidente eleito Bolsonaro Só que eles só tão assim Porque o negócio ainda nem começou Porque o mandato começa no mês que vem, em janeiro Ou seja, no ano que vem, não nesse ano Esse ano ainda é o Temer que tá lá Mandando na parada Só que, tipo, ficou muito óbvio pra mim Que foi justamente Vamos começar a ter os atentados Pra falar da legalização do porte de arma Que foi uma das plataformas usadas pelo Bolsonaro Na sua campanha Só que o que eles também não sabem É que o Bolsonaro Não está legalizando o porte de arma Ele está fazendo ser cumprida uma lei Que foi votada em 2005 Sobre a legalização do porte de arma Onde a maioria da população votou Ser favorável ao porte de arma Apesar da mídia ter tentado manipular A mente das pessoas com várias campanhas Contra o porte de armas Por exemplo, colocava uma cena de uma criancinha Achando o revólver do pai em casa E atirando no amiguinho Atirando em si mesmo e tal E depois vinha você a favor do contra do porte de arma Ou seja, induzindo a pessoa aí pelo aquele lado Mas não mostrava o outro lado Por exemplo, uma mulher andando por uma rua deserta Em defesa, vem o estuprador e pega ela Só que agora com o porte de arma Ela pode sacar a arma e se defender do estuprador Nem precisa atirar Só apontar a arma do estuprador Ele já vai sair correndo com certeza Já vai ter se defendido Evitado de ser vítima O homossexual vai poder se defender do homofóbico Porque o homofóbico vai pensar duas vezes Antes de tentar agredir ou atacar um homossexual Porque ele vai poder estar armado Como o cara vai saber E os próprios criminosos vão pensar duas vezes Antes de tentar roubar alguém Porque vai saber se a pessoa está armada ou não Antes havia a certeza De que o cidadão não estaria armado Agora com o porte de arma Você não sabe quem está armado e quem não está Então a própria forma de você tratar O outro próprio respeito que você vai ter pela outra pessoa Já fica um pouquinho maior por causa disso A pessoa já cresce dentro desse conceito mais ou menos De saber porque todo mundo valoriza a própria vida Pelo menos o suposto básico de ser humano é esse Então talvez infelizmente tenham sido quatro vítimas aí Inclusive até o cara que matou e depois se suicidou Um assassino maluco e tal Mas também uma vítima Que provavelmente teve sua mente manipulada por órgãos superiores aí Esses grupos extremistas Para poder ser joguete político de um partidinho para outro Entre contra o partido e outro Para que o partido consiga ter maior popularidade do que o outro E consiga dominar o povo A suas próprias maneiras Seus critérios, seus conceitos, suas regras, suas leis Que eles mesmo votam para benefício próprio E benefício do próprio partido Um exemplo muito claro Posso falar da questão da internet A internet é o que? Tem um provedor de acesso à internet Que são os servidores que vendem para nós os planos Que a gente paga para a gente poder ter acesso à internet A gente paga 100% do valor para ter acesso à internet Ou seja, acesso é o que? Poder trafegar entre os dados da internet Tanto fazer downloads quanto uploads É fazer a troca de dados com a rede chamada internet É o acesso à internet A gente paga por isso Só que a velocidade Pelo qual os dados vão entrar e sair da nossa máquina Dos nossos aparelhos que usam a internet Aí é variável De acordo com o que os provedores oferecem Ah, você quer uma velocidade mais rápida? Vai pagar mais caro Mas enfim A gente paga para ter 100% daquele valor Ah, você quer uma velocidade de 10 MB 10 MB é o 100% de velocidade De download e de upload Que você teria com o seu acesso à internet É o 100% E você paga para ter aquele 100% de velocidade E paga Já incluído no valor da internet O 100% do valor que você paga Para poder entrar e sair da internet Ter o acesso e ter a entrada e saída E o tráfego lá dentro da internet Naquela velocidade de 10 MB Mas aí o que acontece? O que acontece? A operadora te entrega apenas 10% do sinal Você navega 1 MB De velocidade Seus downloads e seus uploads Até o upload Até o upload menos do que o download E aí quando atinge 10 MB de downloads Ou 2 GB Enfim Eles colocam números ali estipulados A sua velocidade ainda cai mais E fica estagnada Fica parada E 10% daquela velocidade de 10 MB Que você tinha contratado E para a lei está tudo certo Porque dentro da lei A operadora te fornecendo 10% do sinal Ela está cumprindo as exigências do contrato da lei Que ela impõe E você não pode questionar Você tem que assinar Ou você não tem internet Porque nenhuma das outras operadoras Dá abertura para você mudar a cláusula Então o que acontece? Quem são os donos dos provedores de internet? Eles são o que? Amigos de políticos Eles que bancam a campanha de políticos E aí os políticos Ministros, senadores, deputados, etc Vão lá, criam a lei Essa lei que permita Que a operadora te entregue 10% E está tudo certo Votam favorável a essa lei E aprovam a lei E põem a lei em vigor Ou seja Entendendo como funciona a política no Brasil Paz para todos Fui!